Fala galera, Windy aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez estamos trazendo pra vocês, cara, uma novidade muito interessante que acabou de chegar pra gente, jogadores do Minecraft, cara, sim. Agora estamos com um launcher oficial do Minecraft. Como assim, Windy? Um launcher oficial? Antes não já tinha? Tinha, cara, um launcher oficial aí, mas era somente pro Minecraft Java, depois foi implementado aí com o Minecraft Dungeons. E agora, a partir de hoje, foi implementado o Minecraft Windows 10, o Minecraft Bedrock, nesse launcher, cara. E eu tô aqui pra trazer pra vocês novidades desse launcher e tudo que vai chegar nos próximos dias ou nos próximos meses. Então deixa o like, se inscreve no canal, sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dessa hora, o zão ajudando a uma edição aqui batendo suas metas e também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos, beleza? E é isso aí, mano. É o seguinte, ó, eu tô aqui na tela do meu PC, como vocês podem ver, tem um bocado de jogo, um bocado de parada. Nós temos aqui, ó, o Minecraft Windows 10 e temos aqui o launcher do Minecraft Java, beleza? Esse aqui é o novo launcher que a gente vai tá adquirindo aí com o nosso jogo, beleza? Se nós viermos aqui, ó, no Minecraft Launcher, no Minecraft Launcher do Minecraft Java, né? E abrimos aqui, aqui embaixo a gente já dá pra ver que temos aqui uma informação importante, que é um novo launcher que a gente pode tá baixando. Tá aqui. Você não vai receber essa tela, tá ligado? Essa tela em si aqui que eu tô recebendo. Você vai receber uma outra telinha aqui, mandando você baixar um novo launcher pro Minecraft Java, Bedrock e também Dungeons, ok? Aí vem aqui compreendo, né? Basicamente você vai clicar aqui, ó, em Download It Now. Você clicando aqui vai abrir uma página aqui na sua web e vai te redirecionar pra Microsoft Store, que é onde você vai tá baixando um novo launcher do jogo, certo? É um launcher oficial da Mojang, da Minecraft Live e você pode tá adquirindo. Porém, né? Como já diz o nome, já diz aí tudo bonitinho, se é do Minecraft Java, Bedrock e o Dungeons, você precisa aí ter comprado o jogo, né? Ter comprado o Minecraft Java, o Minecraft Bedrock ou o Minecraft Dungeons pra tá conseguindo jogar perfeitamente aí nesse launcher, ok? A partir do momento que você baixar esse launcher aqui, não será mais necessário você tá utilizando esse launcher aqui, ó. Esse launcherzinho aqui comum do Minecraft Java, ok? Você não precisa ir mais utilizando ele. Você vai chegar aqui, ó, dar um delete, não vai precisar mais usar ele e vai utilizar esse Minecraft Launcher que você pode estar encontrando, como eu falei, na Microsoft Store, beleza? Com esse Minecraft Launcher aqui, ó, vou tá abrindo. Vai ser praticamente a mesma coisa do outro launcher, só que de forma oficial na Microsoft Store. Quando você entrar pela primeira vez, vai pedir pra você conectar na sua conta da Microsoft ou sua conta da Mojang. Se vocês fizeram paridade entre aí a versão da Microsoft e a versão da Mojang, vocês podem conectar normalmente aí na conta da Microsoft que vai conectar tranquilo. Como eu falei, é uma primeira versão ainda, né, velho, desse launcher que tá dissociado ao Minecraft Game Pass, ok? Então, é coisas novas que a gente tá chegando nesse exato momento, tá? São coisas novas que a gente deve tá aí com calma vendo. Aqui temos aqui, ó, o Minecraft Launcher do Minecraft Java, temos aqui as versões que vem chegando, temos aqui as instalações que a gente pode tá fazendo, a gente pode tá colocando aqui as versões que a gente quiser, pode tá colocando aqui, na verdade, setando a quantidade de RAM que o Minecraft pode tá pegando do seu PC, enfim. Temos aqui o Launcher do Minecraft Bedrock, só que esse aqui, ó, é interessante. Esse aqui, ele não vem ainda com as opções pra gente tá escolhendo as versões que a gente quer jogar. Se a gente quer jogar na 1.16.4, na 1.17.10, na 1.17.2, tá ligado? Ainda não temos essa opção. Temos aqui as changelogs, tudo bonitinho. Na parte de instalação ainda não temos isso aqui, com certeza eles vão melhorar com o decorrer do tempo, acredito eu. Temos aqui algumas perguntas frequentes, caso você queira aí tirar algumas dúvidas, tá? Aqui algumas perguntas que a galera faz. E aqui como jogar, você vai clicar aqui e automaticamente vai te redirecionar pro Minecraft Bedrock. Lembrando, pra você jogar na versão beta ainda, você ainda precisa tá utilizando o Xbox, não, o hub do Xbox Insider, certo? Pra tá acertando se você quer jogar na versão beta ou versão Bedrock. E você tem aqui, ó, na versão beta 1.18.0.24, a última versão beta que lançou até o momento, né? Até hoje, na quarta-feira, nem sei qual dia é que é hoje. No dia 3 dos 11 que eu tô gravando esse vídeo, beleza? Mas tá aqui a versão Bedrock, tudo bonitinho. Como eu falei pra vocês, tem que mudar aqui no Xbox Insider Hub, o hub do Xbox Insider. Você vem aqui, vem em prévias e você tira aqui da participação do Minecraft MCP, no Minecraft Bedrock. Tá aqui tudo bonitinho, é só você vir aqui e tirar. Todo mundo sabe fazer isso, se você não sabe, tem link de vídeos na descrição pra você tá aprendendo, ok? Mas esse aí é basicamente o primeiro launcher que recebemos para o Minecraft Bedrock. Não, não foi informado nada ainda sobre um launcher no Android. Até porque é mais complicadinho de você tá mexendo no Android aí, na Play Store, entre outras coisas. Mas basicamente, cara, vamos estar esperando aí mais informações sobre os launchers, tudo bonitinho. O launcher do Minecraft Bedrock que acabou de chegar pra gente, mais atualizações. E que possamos estar jogando qualquer versão que a gente quiser, assim como no Minecraft Java. Já que eles querem aí meio que fazer essa paridade entre as versões, tá ligado? Tem um local só pra você tá achando Minecraft Java, Bedrock, Dungeons. As versões que você quiser, é isso que eles querem fazer, ok? Mas é isso, galera. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha aqui pra todos os seus amigos. Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dá essa moralzona ajudando o Windows aqui a bater nossas metas. E também não se esquece, né, de ativar o sininho nessa bagagem. Mas é isso aí, meus queridos. É nóis, até o próximo vídeo. Beijo no coração, falou e fui!